Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal Loucos por Novela. Neste vídeo temos um assunto muito especial para todos vocês que eram fãs incondicional do consagrado ator, ícone da televisão brasileira. Estamos falando dele, nada mais, nada menos de que Marcos Paulo. Vocês gostavam do ator e diretor Marcos Paulo? Vocês vão conferir a trajetória da sua história, deste grande astro da dramaturgia nacional. Mas antes de saber com todos os detalhes, né, tudo que viveu esse grande ator e até a sua morte, peço que deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, ative o sininho da notificação para não perder os próximos vídeos, tá? Tenho certeza que vocês vão ficar surpresos com a história que temos para vocês. Então, sem perca de tempo, vamos então para a homenagem à história deste grande astro da dramaturgia brasileira. Olha só, pessoal, Marcos Paulo Simões, mais conhecido como Marcos Paulo, Marcos Paulo, nasceu em São Paulo em 1º de março de 1951 e foi criado no bairro do Bixiga. O ator era filho adotivo do ator, autor e diretor Vicente Sesso, o que lhe garantiu contato precoce com a televisão brasileira. Sua primeira novela foi O Morro dos Ventos, o Ivantes, da TV Excélsior, em 1967. O ator tinha 16 anos de idade, passou ainda pela TV Record e pela Bandeirantes, antes de ir para a Rede Globo de televisão, em 1970. Subestreia na emissora carioca aconteceu em Pigma Leão, 70, escrita por seu pai. Conforme lembra seu perfil no Memória Globo, seus papéis naquele princípio costumavam ser de galãs de boa índole. Já no ano de 1972, o ator participou de uma produção marcante, integrando o elenco do primeiro programa gravado em cores na TV brasileira. O programa era Meu Primeiro Baile, Caso Especial, escrito por Jeanette Clare, a partir de uma peça de Jacques Prevert. Em 1975, Marcos Paulo estava escalado para atuar em Rock Santeiro, que acabou censurada. Curiosamente, seria ele o diretor da versão que, 10 anos mais tarde, marcou época na televisão brasileira. Na Rede Globo, atuou em dezenas de novelas, como a primeira versão de Gabriela, de 1975, e Tieta, de 1989. Vale ressaltar que Tieta é uma das novelas mais marcantes da Plim Plim, é a emissora carioca dos Marinhos. Na década de 1980, ele participou em Sim, a Moça, em 1986, de Benedito Rui Barbosa, e na minissérie O Prêmio Basílio, baseado no romance do escritor português, Essa de Queiroz, na qual defendeu o papel título. Depois vieram participações relevantes em Meu Bem, Meu Mal, de 1990. Vocês que são das antigas, com certeza vão se lembrar deste querido e consagrado ator, participando da novela Meu Bem, Meu Mal, de 1990, cuja direção assumiu com a novela já em andamento, em substituição a Paulo Ubiratã, despedida de solteiro, de 1992, 4x4, de 1995. Nestas duas últimas, ele interpretou vilões, afastando-se do estereótipo de bom moço, que o havia caracterizado nos primeiros anos de TV. Mais recentemente, o ator pôde ser visto em Páginas da Vida, que foi ao ar, no ano de 2006. Sua estreia na direção aconteceu em Dance Dance, de 1978. O ator dividiu a função com Dênis Carvalho e José Carlos Pieri. Já o seu principal trabalho como diretor de novelas foi em Rock Santeiro, que foi ao ar, no ano de 1985. Ele também dirigiu Fera Ferida, de 1993. Salse Merengue, de 1996. É, a Fera Ferida foi em 1993, e a Indomada, do ano de 1997. Ao longo da última década, ficou responsável por Porto dos Milagres, que foi ao ar, em 2001. O Beijo do Vampiro, de 2002. Começar de novo, do ano de 2004. E Desejo Proibido, de 2007. Pessoal, eu já faço uma pergunta a vocês, nossos telespectadores. Qual foi essas novelas mais antigas, como Rock Santeiro, né? Fera Ferida, Salse Merengue, A Indomada. Qual foi a novela, né? O Porto dos Milagres, tal, que vocês mais gostaram? Deixe aí nos comentários, tá? Já no cinema, seu único trabalho como diretor de longa-metragem foi em O Assalto ao Banco Central, de 2010. Marcos Paulo já trabalhava na produção do que marcaria seu segundo filme como diretor. Segundo ele, sequestrado seria um trailer e policial, com parte de suas cenas gravadas no Amazonas. O elenco teria Lima Duarte, Milen Cortes, Fábio Lago, Vinícius de Oliveira e Heriberto Leão. Desde 1998, Marcos Paulo era responsável por um dos núcleos de direção de programas da TV Globo. Além de novelas, o núcleo produziu episódios de Você Decide, Malhação, O Especial Fim de Ano, Estação Globo e o programa humorístico Os Caras de Pau. Marcos Paulo tinha três filhas. Vanessa, com a modelo Tina Serina. Mariana, com a atriz Renata Sorrá. E Giulia, com a também atriz Flávia Alessandra. Ele era atualmente casado com Antônia Fontenelle. Tá bom, pessoal? Com certeza, sem sombra de dudas, um dos maiores atores e diretores aí da televisão brasileira. Pessoal, porém, infelizmente, Marcos Paulo morreu na noite do domingo, no dia 11 de novembro de 2012. Ele acabou não resistindo. Ele estava em casa no Rio e tinha 61 anos de idade. Segundo a Central Globo de Comunicação, o velório e cerimônia de cremação aconteceu na segunda-feira, no Memorial do Carmo, no Rio, às 11 horas da manhã. Pessoal, ele teve uma embolia pulmonar. Ele tinha descoberto um câncer naquele mesmo ano, pessoal. E, infelizmente, acabou tirando a vida deste grande ator e diretor da televisão brasileira. E aí, meus amores, o que vocês acharam da história de Marcos Paulo? Se vocês eram fãs, deixe a sua opinião nos comentários. Um beijo no seu coração. Compartilhe muito esse vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!